Impermeabilização é um item que com certeza você não pode errar. E aqui, na aula prática, nós utilizamos a manta para alvenaria, ou seja, a manta líquida. Usamos também a manta PVC, EPDM, utilizamos a solda por termofusão e agora a super novidade que é a manta Gel Pond da Cubus, que com certeza é o melhor material do mercado. Legenda Adriana Zanotto